Bom dia, crianças! Mais um dia começando um ano novo todinho pela frente. Para a gente poder brincar, se divertir, curtir, não é? Esses presentes todos que vocês ganharam no Natal, olha, tem que durar o ano todo, hein, crianças? Muito cuidado com seus carrinhos, com as suas bonecas, com os seus livrinhos, né? Porque tudo isso é brinquedo, é brincadeira, é curtição, as fantasias, porque às vezes a gente se veste de super-herói, a gente sai por aí aprontando, que nada mais é do que uma brincadeira bem gostosa e bem divertida, né? Então o ano está começando, eu estou com muita energia, mas muita, 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 muita energia, né? Estamos de férias. E férias quer dizer o quê? Bagunça e muita brincadeira em casa. Eu tenho uma dica muito legal para vocês. Eu faço a minha parte. O que nós vamos falar sobre hoje? Uma dica muito legal sobre reciclagem. É isso aí, crianças, reciclagem. Por quê? A gente pode reciclar muitas coisas, né? E a reciclagem é legal porque, assim, a gente ouve muito falar na escola, né? Ah, tem pontos de reciclagem de lixo e tudo mais. Mas para que serve essa reciclagem? Você sabe a importância de reciclar? Tenha certeza de que já ouviu falar disso no colégio. E sabe como você pode ajudar em casa? São tarefas simples e podem ser até divertidas se você quiser. Sabe aquelas caixas de sapato, de papelão e aquelas revistas antigas? Estão reciclando tudo. Você pode ter uma super caixa para guardar seus brinquedos ou até fazer uma caixinha para dar de presente para a mamãe. Olhem só essas ideias. Basta usar a criatividade. Outra coisa que você pode fazer em casa é ajudar na hora de jogar o lixo fora. Sabia que papéis, latas e vidros podem ser jogados fora separadamente? E que restos de comidas, frutas e legumes podem ser reutilizados para fazer compostagem que serve como comida para as plantas? Pois é, crianças. Muitas coisas a gente acha que é lixo, né? Mas não é. Não é lixo. A gente pode reutilizar de várias formas, né? Então, crianças, olha só. Fica a nossa dica, tá? E a gente vai para o intervalinho comercial rapidinho. E a gente volta já já. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. A Consultare Telecom é a sua melhor opção em internet empresarial. Trabalhamos com um portfólio de produtos especiais pensados para atender os objetivos diários de seu negócio. Com uma completa linha Wi-Fi de alta potência, solucionamos suas necessidades indoor ao door, mantendo um alto desempenho de conexão. Solicite a visita de um de nossos técnicos especializados. Consultare Telecom. Conexão e integração aliadas ao seu desenvolvimento. A gente tem um compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito ao fim da minha verdadeira identidade. Papel em mim, uma vontade de me conhecer. A gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é meu coração que impede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Voltamos, crianças. Eu não falei que foi rapidinho? Então, olha só. Estamos de férias. Férias, férias mesmo, né? Então, olha só. Leca tá lá no Rio de Janeiro. Ela foi passar um tempo lá no Rio de Janeiro e gravou umas dicas muito legais de férias pra gente. É o passeando por aí da região sudeste. Então, vamos acompanhar o que ela aprontou nesse Rio de Janeiro? A Quinta da Boa Vista é um imenso parque situado na zona norte do Rio de Janeiro, aberto à visitação pública para lazer. Trata-se de uma enorme área verde com belas árvores e áreas gramadas, perfeito para passear com os amigos e com a família. Bom dia, crianças. Olha que dia lindo, maravilhoso. Estamos aqui no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. Vamos começar a curtir esse lugar maravilhoso. Assim de coisa legal pra fazer aqui. Vem com a gente. O parque é um lugar lindo e eu estou toda animada para conhecer tudo que der tempo. Quinta da Boa Vista nada mais é do que um parque municipal aqui da cidade do Rio de Janeiro, que compreende o Museu Nacional e o Jardim Zoológico. O museu, você pode vir gratuitamente, passear por esse jardim imenso que nós estamos mostrando aqui pra você. Já o Jardim Zoológico, não. Você tem que pagar, é um valor tranquilo, um valor risório, que você pode vir com a escola, um passeio de final de semana, curtir suas férias. Olha, é muito legal. Fica ligado, olha, vocês estão vendo tudinho aqui com a gente. Olha que passeio bacana. Aqui no Museu Nacional, crianças, olha só, recebem várias excursões de várias escolas, como eu havia falado com você. Olha só a animação da garotada. Olha só a animação da garotada. e até trouxe uma cestinha cheia de frutas para um piquenique. E olha só as crianças já pararam pra fazer um lanchinho também. A Quinta da Boa Vista era a residência da família real, quando o Brasil ainda era colônia. Por isso, tudo aqui é diferente, desde o prédio até os pequenos detalhes como este. A Quinta da Boa Vista era um piquenique. Os jardins da Quinta da Boa Vista também são um espetáculo em cada detalhe. Desde as árvores e lagos até o visual da cidade são maravilhosos. A Quinta da Boa Vista é um piquenique. A Quinta da Boa Vista é um piquenique. Eu gostei tanto do lago que escolhi este lugar para fazer meu lanchinho. Enquanto faço meu lanche, fico só observando as pessoas que vêm ao parque para praticar esportes ou mesmo conversar com os amigos. Aqui é tão gostoso que perdi a noção do tempo, até aproveitei para escrever no meu diário. A Quinta da Boa Vista é um piquenique. A Quinta da Boa Vista é um piquenique. Mas o parque é muito bonito e ficar parada não é o meu forte. Então eu vou arrumar a minha cesta porque eu quero conhecer mais por aí. E nesta caminhada, olha só as coisas lindas que encontrei. Eu não disse que por aqui existe muita coisa para fazer. Olha só o que encontrei agora. E claro que não ia perder a oportunidade de andar, não é? Vai, 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 vai você. Tirar a mão. Bom, a gente está passeando aqui pela Quinta da Boa Vista, nessa bicicletinha com o Isaac e o pai dele. Você vem sempre aqui? Não, não, sempre não. É difícil vir aqui. Aqui, você está gostando de passear por aqui, Isaac? Isaac. Está gostando? É? Olha, gente, é um passeio sensacional. Quantos anos você tem? Dois. Dois anos. E olha, tem três. Ele fez três agora, pelo visto, né? Aí, esperto agora com você. O que é o que é, o que é? Um lugar cheio de árvore lindo, maravilhoso, que está assim de animais. Você sabe o que é? Depois de passear tanto no parque, decidi ir para um lugar muito legal, que fica aqui na Quinta da Boa Vista também. Será no zoológico? Acertou, esperto? É claro que nós estamos no Jardim Zoológico aqui do Rio de Janeiro. Olha quantos animais lindos e legais. Olha que passeio sensacional. Acompanha com a gente. Eu amei conhecer a Quinta da Boa Vista e o zoológico também. Aproveite suas férias e venha aqui ver de pertinho tudo que é essa beleza, que fica aqui bem pertinho da gente. Aguardem, crianças, porque este meu passeio no Rio será longo e tem muito mais coisas por aí. Muito legal, né, não? Deu vontade de sair correndo para poder curtir uma praia, um passeio e aquela vista maravilhosa que tem no Rio de Janeiro, não é? Então, crianças, olha só. Semana que vem tem mais leca no Rio de Janeiro. E eu vou chamar um intervalinho rapidinho e eu volto já já. Eu estou aqui com o Gabriel Ruiz, que é diretor da Predial Primos e vai contar para a gente quais são as últimas novidades que a Engie Primos e a Predial Primos têm a nos oferecer. E agora aqui no Parque Santa Elisa. Exatamente, Mariana. Esse é o Vivenda de Bilbao, que a obra já está em fase final e é entrega nos próximos meses. São apartamentos de dois e três quartos que variam entre 60 e 90 metros quadrados. As coberturas possuem duas suítes. Além disso, sala, banheiro social, cozinha, área de serviço, podendo chegar até duas vagas de garagem. E a localização? Em termos de localização, Mariana, é excepcional. Nós estamos falando do Parque Santa Elisa, em frente ao antigo lago, ou seja, no melhor lugar do Parque Santa Elisa. Então, muito perto do centro da cidade. Você pode acessar o bairro tanto pelo Catarsônio quanto pelas Browns e está muito perto de tudo. Pois é, né, Gabriel? E o sucesso foi tanto que vocês já estão vendendo as últimas unidades desse empreendimento e ainda lançando mais um, também aqui no Parque Santa Elisa. Isso mesmo. É o Vivenda de Pamplona, também em frente ao antigo lago. Então, para você que quer adquirir o imóvel na planta, ir pagando durante a obra, né, as prestações, com certeza é uma ótima opção. E para a gente que quer adquirir esses apartamentos? Então, nos procure na Predial Primos, nosso apartamento de vendas, vai ter um prazer enorme em atendê-lo. Ou entre em contato pelo telefone ou acesse o nosso site. Venha conhecer essa oportunidade. José Carlos Araújo Cheguei! Venha para o Complexo Esportivo Arena. São dois campos oficiais de Futebol Society, com grama sintética padrão FIFA. E para a garotada, tem a Escolinha Arena de Futebol Society. Já no Arena Fitness, são mais de 500 metros quadrados, com equipamentos de última geração e assistência de profissionais experientes. E quando a fome entra em campo, você vai para o Arena Grill. Aproveite estacionamento exclusivo e o nosso centro comercial. Complexo Esportivo Arena. Voltamos, crianças. Foi muito rapidinho. Estou ansiosa. O programa está acabando. E tem coisas ainda para acontecer. Oi, esperto! Bom dia, lindinha! Bom dia, meu bem. Estava com saudades de você. O quê? Eu estou muito animado. Está animado? Uhum. E você? Eu estou ótima. Você passou bem esse finalzinho de ano, esperto? Ah, passei. Passei. Ganhei muitos presentes. Comeu muito? Comei muito. Você me deu um presente também. Eu adorei. Gostou do presentinho? Eu só dou coisa gostosa para você, né? É, estava muito bom. Muito bom. Só coisa a gente comer, né? Esperto. É verdade. E agora? O que tem agora? E agora? E agora? O que tem? O que tem? Jujuba? A Jujuba, esperta. A Jujuba está com uma dica muito legal, crianças. Olha só. Verão, calor. Vamos ouvir, vamos assistir o que ela tem para falar para a gente? Olha que legal. Vamos. Galera, olha só. Verão, calor danado, né? E eu queria te dar uma dica agora de um sanduíche ou de uma refeição leve. Você gosta de comer o quê? Arroz, feijão, batata, pãozinho, manteiga. E que tal a gente incrementar o nosso sanduíche? É, colocar um pouquinho de cenoura, peterraba, alface, um cremezinho gostoso, um patê. Eu acho muito legal, muito saudável. Porque assim, está calor, né? Além de a gente hidratar bastante, beber bastante líquido, a gente tem que estar sempre comendo, porque a gente está correndo, está brincando, está andando de bicicleta, está na praia, ou está no sítio da vovó, ou está no quintal de casa mesmo, brincando, ou aproveitando essas dicas maravilhosas que a Leca está no Rio de Janeiro, né? Mostrando o passeio que ela fez, muito legal. E a gente não pode descuidar a criança da alimentação. É importante o café da manhã, o almoço, o jantar, mas os lanchinhos antes do almoço e à tarde, eles são importantíssimos, porque dão energia para a gente brincar, não é? Então, olha só, olha as nossas dicas de nosso sanduíche, aproveitando sempre o colorido, o colorido do verão, o colorido das verduras, dos legumes, não é não? Então, olha só, vamos nos alimentar? Então, fica com a nossa dica, tá bom? E eu espero vocês no próximo programa. Muito legal, crianças! Olha só, verão, é isso mesmo, é comida leve, gostosa. A gente tem que aprender a comer comida colorida, né? É colorida, muita cor, né? Legumes, a verdura. E quanto mais colorida tiver a nossa comida, mais vitamina e proteína a gente tá ingerindo, tá ficando fortinho, não é não? E olha só, vamos começar uma campanha agora aqui no Cabom. É verdade, o programa tá terminando, crianças, mas agora o papo, assim, é muito sério. O ano tá começando, né? Então, é hora de quê? De fazer aquela faxina no armário, né? Pra ver, assim, não só as roupas que vocês querem dar, brinquedo, não. Eu tô falando agora de livro. A gente acabou de assistir um conto da Lindinha e me ocorreu uma ideia muito legal que eu tô com o meu parceiro aqui pra poder falar pra vocês. Nós vamos fazer uma campanha no dia 18 de abril. É o Dia Nacional do Livro Infantil. Então, a gente quer fazer uma campanha, assim, se você já não vai mais... Sabe aqueles livrinhos de historinha que você já tá cansado de ler e reler? Junta no cantinho que nós vamos ter pontos de arrecadação porque nós vamos desagraciar algumas escolas com esses livros. Escolas ou algumas... Associação de bairro, ou algum estabelecimento que a gente esteja precisando realmente de livros. Uma biblioteca pública ou da sua escola, entendeu? E a gente vai passar todos esses dados através do Facebook ou aqui no programa. Então, olha só, nós estamos começando agora uma campanha de doação de livro infantil. Vai separando que ao longo de toda semana, toda semana, durante o mês inteiro, nós vamos falar dos lugares onde você pode deixar esse livro. E olha o recadinho que o nosso amigo esperto tem pra falar pra você. É isso mesmo, Elindinha. O ano está começando, crianças. E esta campanha vai ser muito legal. Vamos doar os livros de vocês, que vocês não estão usando mais e pode servir pra outras crianças. Tá bom? Eu espero a doação de vocês, hein? Muito legal. É isso mesmo, esperta. A gente tem que ajudar as crianças que não têm acesso à leitura com muita facilidade. Tem biblioteca que tem poucos livros, então vamos ajudar. A gente ajudando as crianças pequenininhas agora, assim que estão começando a ler, ou as crianças que já estão lendo já há bastante tempo, a gente vai estar fazendo um bem danado, crianças. Então, isso também serve como eu faço a minha parte, eu faço as minhas doações. Crianças, o nosso programa está chegando ao fim, tá? Curte a nossa página, facebook.com.br Liga pra cá, pra TV, 2526-6055. Fala, eu quero participar do Cabum, eu quero vir ao programa, participar aqui das contações de história, como é que eu faço pra doar o livro. Então, é só entrar em contato com a gente que a gente passa todas as informações pra vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, crianças! Tchau, phase 2! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto